Sem dúvida, acho que começando com o pé direito, né, num lugar onde tem um carinho muito grande, onde foi o começo da minha história como jogador e agora o começo da minha história também com a fundação. A partir da primeira vez, nesta 97, há um amor no coração de Másri. O início de início da minha história, que foi o que foi a partir da minha história. O que significa que todo mundo tem que ter o tempo de ir para ir a Másri.